Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gaspar e hoje eu vou fazer um free itens aqui no DP de Itais. Vamos ver se tem outro... O DP de cima tá vazio. Entrei e tem um... Ah, tem bastante gente aqui. Vamos lá, mas esse DP é muito apertado, eu não gosto dele. Então vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu mandei dois passos aqui com algumas tranqueiras. Tem como me ajudar com itens? É, o cara veio no dia de sorte dele. Mas eu não vou ajudar ninguém. Eu vou tampar tudo no chão. O problema é... Quem tá lá pra cima não vai ver. Eu preciso trazer pro pessoal cá pra baixo. Como eu vou trazer eles cá pra baixo? Deixa eu escolher um item. Deixa eu escolher um item pra mim trazer eles cá pra baixo. Nossa, eu acho que aqui é BP vazio. Eu acho que essa caveirinha aqui... Eu acho que essa caveirinha aqui... Esses nombrizinhos gostam. Tem que dar um ataque. Ah, ninguém erra aí, vem? E aí, galera? Opa, opa, opa. Tá aqui, pariu. Olha o outro pecalizando ali, galera. Oxi. Vou dar um grito aqui nessa porra frita. Não tem nenhum que se foda. Vamos ver se chega alguém. Vamos ver se cola alguém. Não, outro aqui, velho. E itens. Vamos lá. Vou pegar essa porra pra lá. Nossa, tem muita porcaria. Mas porcaria de porcaria mesmo. É, eu não sei se eu jogo isso. Ah, eu queria fazer, mas com mais pessoas, velho. Tá bom, galerinha. Tem que... Vou jogar lixo. Vou jogar tudo aqui. Essa moradinha. Vou jogar tudo. Isso aqui serve pra sua na borboleta, lá em Rochamu. Eu coletei, mas nem usei essa merda. Esprego aqui. Esse red teleporte. Essa mulherzinha vai jogar. Nossa, foda. Ah, é bote safado. Nossa, tô jogando item pra dois caras. Ah, não. É sacanagem. Tem que dar uma olhada aqui em algumas coisas que eu não sei. Se vale. Dá uma olhada no site lá. Se vale. Ah, 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 ah. Esse aqui eu achei que vale 500GP. Vou dar pra esses murizinhos. Eu vou ficar tudo feliz. Olha, ele não pega, não? O negócio vale 500GP. Esse cara não pega, velho. Carai. Esse pessoal é bravo mesmo, é? Vou ficar aqui. Vou ver quando... Eu vou jogar essas porras tudo no chão. Vou ver quanto tempo que esse pessoal demora pra... Pra coletar. Se vai coletar, né? Vou deixar aqui no DP. Nesse DP as coisas que eu não vou jogar. Que eu não vou... Fazer free itens. Olha aí, galera. Nossa, eles não coletam. Ou eles não sabem que vale 500GP. Ou eles... São marrentos mesmo, velho. Porque é tudo level 40, olha lá. 39. 70. Esse cara aí. Olha, BP, velho. Se eu jogar BP, os caras ficam doidos. Vou jogar uma BP aqui. BP, nego, puxa rapidinho, velho. Jogar as pedrinhas aqui. Juntar 9k de pedra. 9k de pedra vai demorar, hein? Vamos jogando fora. Olha, ninguém pega nada, velho. Que free itens, mas podre. E tudo isso aqui vale alguma coisa. Não é... Lixo, lixo mesmo. Tudo vale alguma coisa. Vou deixar isso aqui se tiver... Enviar mais pessoas pra cá, eu jogo. Eu jogo ali. Se não vier, eu não jogo. Joguei lá embaixo. As pedrinhas... Ninguém pega as pedrinhas, velho. Que isso, velho. Esse cara tá tirando com a minha cara. Eu vou até usar essa mana. Que droga desse voo. Esse cara tá tirando mesmo, velho. Eu vou ficar aqui e vou ver quanto tempo que demora. Eu vou jogar esses portos bem que tem valor, não. Esse cara não quer lixo, também não vou jogar nada que tem valor. Esse cara não quer pedrinha, velho. Na moral, eu joguei mais de 5k de pedrinha aí. Bp, ó. Vou jogar as bp aqui, isso aí vai ver. Bp, nego fica doido, velho. Vai lá fora também. Vamos ver esse ossinho aqui. Esse ossinho serve pra fazer adon. Nossa, tô lagadão. Olha, olha... Olha a bolinha. Isso aqui também, serve pra fazer adon. Isso aqui. Tem umas pedrinhas também, só que não dá pra vender. Eu não vou, não vou, não vou, não vou usar, vou usar. Vou colocar aqui. Minotauro Litter vale 100 GPs cada um. Diego não pega, velho. Fichifinho, acho que baratinho essa porra. Esse aqui também eu vou guardar, porque eu vou ver esse aqui também. Aqui é 250 GPs. Esse aqui é 100 GPs cada um. Runa aqui eu vou guardar. Algumas coisas eu tô colocando aqui pra cima, mas dependendo, eu jogo, depois eu jogo. E esse cara não pega, velho. Eu tô bolado, velho. Eu tô bolado. Glot pack pega. Vou colocar lá embaixo. Não sei se alguém vai lá pegar. A Tixim. O cara leva mais alto é o que mais pega. O que mais pega as coisas. Começa a jogar lá embaixo. Vamos ver. Vai, encheu. Ah, tá. Mas falei que esse DP não enche mais. Free itens, parceiro. Free itens. Vamos ver se a galera vai vir. Tá começando a colar. Bora, galera. Vambora. Não vou jogar BP cheio de vial. Vou jogar separado. Se quiser, pega aí. Vou ficar jogando aqui no meio do galerão mesmo. Opa, tá começando a colar. Ó. Joga ali eles lá embaixo, ó. Não, não. Vai daí, Atchim. Porra. Esperar, vai esperar. Joga aqui em si. O neguinho já fica doido. Neguinho já fica doido. O cara me tomou. Filho de uma puta. Joga 30 potes pra lá. Vamos ver aqui. Acho que eu tenho aqui. Acho que eu tenho mais esse. Ai, caralho. O que eu tenho aqui que eu posso jogar? Vamos ver. Esse realmente aqui. As runinhas aqui. Vamos jogar as runinhas pra lá. Para lá e eu vou guardar porque eu uso. Esse aqui também eu vou jogar fora. Joga de 9 em 9. Eu aperto uma vez só. Ai, cacete. Joguei, foi tudo. Vamos jogar. Ultimate também. Ultimate. Uma cordinha. Para de jogar lixo pra cá, ô filho de uma puta. Joguei o real. Eu liguei o Wolf. Vou te confessar que eu joguei sem querer. Vamos lá. Vamos lá, peraí. Nossa, gelé de backpack. E pegaram, polícia da puta. Ah, está jogando tudo lá embaixo. E aí, o carinha pegou. Que vale 5k esse negócio. Joga neguinho. Ah, nego não está indo no PH não, velho. O nego é muito burro, velho. Nossa, 5k que o negócio vale. Caralho, agora deram um pingo no chão ali. Agora eu gostei, hein. Ah, geoled. E aí, o cara jogou direto com o cara. Putz, que pariu. Nossa. O cara está ligeiro, filho. Vamos ver quanto está valendo. 12k. Não, não está valendo muito não. Vamos colocar esse aqui, olha. Vai lá embaixo. Ai, vai, ai, 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 caralho. O cara não puxou o meu VVP. Ele não quis voltar para cá. Eu vou tapar de novo. É, o outro está perdido. Ah, pegou, filho da puta. Essa roda eu não vou, esse não vou, esse não vou, esse não vou, esse chifre que eu não sei quanto vale jogar ali. Essas plásticas aqui também não vou jogar fora. Esse helmet aqui eu vou, esse aqui eu não vou, esse eu não vou. Tá, BP para lá. Então, o helmet vai lá embaixo. Porra, esse atchim está me rapelando, vai. Vou começar a jogar para ele, mas não. Porra, mas é maneiro de você jogar para o cara ir atrás, né, velho. Você joga aqui e o cara fica parado aqui atrás de mim só pegando, porra. Aí não tem graça. Tá, vamos jogar aqui no meio. Mas o cara está de... Deve estar de MC, velho. Que ele está jogando para o lado da hora. Esse aqui também. Oh, carai. Carai. Carai, doido. Tá tirando, né. Porra, não consegui me empurrar não, velho. O cara está ligeiro. Olha quantos cordãozinhos vale aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? primeiro né, joga BP fora, a gente vai jogar no lixo e tal, mais um gritinho aqui só para acumular joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, eu vou ficar doido, vou jogar um cluster ali, essas blés aqui para guarda que eu vou guardar aqui, item de paladino para mim aqui meu irmão, pega aí parceiro bom, então vamos lá, agora tem que vir esse outro parcel aqui, vamos ver o que tem aqui, nossa tem Spear para caralho jogar essas Spear tudo ai, cacete, de 100 em 100, para encher o cap de nego que quer ficar dando, pegando tudo a time, gosto daquele lugar, vamos tampar mais nada para ele lá, larga de ser bobo, vem cá para multidão parceiro aqui, deixa eu ver, esse aqui é lixaiada mesmo, tampa as portas do fora e vai, e vai, e vai, e vai, cabeça de negócio aqui, pera aí, 6, deixa eu abrir uma calculadora aqui galera, que eu acho que aqui é só BP vazia vamos ver, vou fazer o cálculo aqui, é, 68, 22, 18, acho que 370 BP vazia então, está acabando essa parada, vamos ver, deve ter mais algumas coisinhas só, tá, tem aqui mais um pouquinho eu vou dar um confere rápido depois, se tem mais alguma coisa tem aqui é só BP vazia agora esse outro parcel aqui, não, esse outro que eu não vou jogar as coisas aqui não, esse aqui eu posso jogar, esse aqui é para fazer fazer quest caralho esse aqui é um ice peak, posso jogar fora esse aqui, esse aqui, tá, esse aqui não, nossa, essas coisas que eu vou jogar tudo fora vou colocar aqui, vou colocar aqui as coisas que eu vou jogar rápido depois vou colocar a lâmpada aqui no meio vou lá para a última BP, eu prefiro fazer da última para a primeira esse aqui, esse aqui é comida, então pode jogar esse aqui não vale por nenhuma eu digo que está enchendo os bolsos aí, velho, puta que pariu ah não, esse porquinho aqui eu vou ter que usar, né joga esse GP, mas eu quero ganhar um porquinho porque ganha ativemente na hora que abre uma certa quantidade nossa aqui eu estou quase jogando esse GP não tem que dar trabalho, né DP daqui é ruim que tem poucos esquemas para puxar fica ruim, tem que puxar no lugar certinho é, vamos colocar essas cabecinha aqui 5k cada um, igual eu falei essa barra de chocolate aqui também valeu 1k eu acho esse realmente aqui caramba vamos ver quanto está blue legs dependendo quando estiver eu mando essa porra também blue legs ó, tem duas aqui 30k vai, é o item mais caro que eu vou jogar vou guardar, vou guardar essa blast aqui eu vou dar uma olhada mandando o preço ali então pra cá, beleza é, aqui são itens agrupáveis isso aqui não isso aqui vou colocar aqui avalanche isso, isso, beleza só tem mais um, algumas coisas aqui isso aqui eu não vou porque eu vou precisar depois as amuletinhas que eu vou colocar aqui aqui esses present bag também e a galera acho que está impaciente ali hein vou colocar essa de alahari arma não pode cair o tibio agora quer dizer desastroso agora que eu vou começar a puxar aqui galera vou começar a puxar tudo para os caras ali, esse cara vai ficar pirado velho vai voar negro para tudo quanto é lado essas paradas aqui também volta pra cá essa moedinha isso aqui também não sei nem quanto vale que daí tem de paladino mano uma bright sword esse aqui vem aqui beleza onde que eu estava? aqui beleza esse aqui eu acho que não tem nada esses negócios aqui tem um livro esses livrinhos vou colocar dois aqui então vai ser só isso mesmo galera só isso mesmo não né foi coisa pra carai já vamos ver aqui ah tem mais coisas aqui vou colocar o helmet dá mais um gritinho aqui para a galera já colar melhor nossa os cara tá achando que eu vou deslogar velho os cara tá achando que eu vou deslogar mano colocar as pedrinhas para lá ó as pedrinhas aqui também valem 1k e meio cada uma esse sheet que eu vou guardar então vou jogar essa porra lá em baixo esse aqui eu não sei nem o que que é esse aqui é lá do lugar novo galera eu acho vou deixar essas merda aqui porque eu não sei o que que é aqui tem algumas coisas no tal dos meios tá então vamos lá galera eu vou só dar uma olhada aqui se realmente que eu não vou guardar porque eu tenho um charzinho que eu estou querendo colocar ele vou guardar eles aqui vai ter bastante coisa eu vou tirar algumas coisas que valem mais isso beleza então vamos lá galera vamos começar aqui ó puxa 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 solta lá em baixo vai lá em baixo nossa joguei no lixo puxa lá em baixo ai ai galera não galera não fica parado não seus burros fica parado não seus burros vai lá pra baixo presente pegue presente pegue vamos ver vamos ver vamos ver vai lá chocolate lá em baixo os gordinhos gordinho vai ó e e e e acabou acabou com um contão tapar esses aqui ai carai galera que pariu muito engraçado isso vai vou mandar ele se inscrever lá no meu canal posso perder a oportunidade né posso perder a oportunidade né boludo sim fui eu mano não vou dar nada não que azar joguei tudo brother vamos deslogar aqui galera então é isso aí o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que tenham gostado se gostado deixa aquele like bolado compartilhe esse conteúdo com seus amigos se você não é inscrito no canal se inscreve faça igual a galera ali no DP e é nóis tchau